Olá, eu sou a moça que fala no Google Tradutor. E hoje vou ensinar como criar um mini mapa de orientação no Gamimaker. Eita, eu quis dizer... Game Maker. Láu. Esse cara está indo muito rápido. Acompanhe se puder. Ok. Agora é aquela parte que você coloca o tamanho da parte vista na tela. O resultado não pode ser visto com precisão. Mas esse é o procedimento. Acredite. Vai ser necessário trocar a textura do fundo para você conseguir ver. Aguarde. Não sei por que esse cara fica detalhando tudo. Isso nem vai ser salvo. Obrigado por assistir esse tutorial estranho. E boa sorte com seu jogo.